Eu posso querer visitar, gostam-me das ervinhas, é pra tu ação Trago o alquim, trago o ser amado Cheira-me a jesminha e o resto que eu trago Trago as mesinhas para a operação Feito com as ervinhas que apanhei o meu rirão São filhas das ervas, nelas eu criei Comidas as ervas, todas que encontrei Atrás das domigas, horas que eu passei São filhas das ervas e pouco mais sei Rosa desfolhada, quem me desfolhou? Foi a madrugada que por aqui passou Foi a madrugada que passou o bairro Feito desfolhada, nem da nossa São filhas das ervas, nelas eu criei Comidas as ervas, todas que encontrei Atrás das domigas, horas que eu sei São filhas das ervas e pouco mais sei É muito sagrado, peraí, 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 peraí São filhas das ervas, nelas eu criei Comidas as ervas, todas que encontrei Atrás das domigas, horas que eu passei São filhas das ervas, nelas eu criei São filhas das ervas, nelas eu criei Comidas as ervas, todas que encontrei Atrás das domigas, horas que eu passei São filhas das ervas e pouco mais sei Ale!